Você sabia que a equação exponencial tem grande chance de cair na prova da ESA? E se você souber isso, você vai ganhar ponto, ficar na frente de muita gente? Então vem comigo, porque aqui você vai ver como não errar mais equação exponencial na ESA. Eu sou o Renato e vamos começar. Só pra você entender aqui, essa é a parte 1, onde eu vou te mostrar toda a teoria, com o que eu vou te ensinar aqui, cara. Tu já vai ser capaz de resolver as questões. E aí depois vem a parte 2. Agora, olha só, presta atenção, baixa o material da aula, que está aqui na descrição, e vem comigo que a aula vai começar. Bora lá, ó. Primeiro, o que é a equação exponencial, pessoal? É toda a equação cuja incógnita encontra-se no expoente. Se você tem uma equação, por exemplo, assim, ó, 2 elevado a x igual a 8. Repare uma coisa, a incógnita, o valor de x está no expoente. Então isso é uma equação exponencial, beleza? Isso que é equação exponencial, essa é a teoria. Agora vamos direto ao ponto, por quê? Você só vai entender equação exponencial se você aplicar e aprender. E aqui no método MPP, a gente vai direto. A nossa terceira técnica de ensino do método MPP é a técnica 20-80. 20% na teoria, 80% no exercício. Então, bora pra prática, porque matemática só vai aprender, não é dançando, não é com musiquinha, e sim exercitando. Então, bora lá, deixa eu sair da tela aqui, vem comigo. Simbora, ó. Deixa eu fazer minha divisória aqui, e aí nós vamos fazendo opção por opção. Vamos lá? Ó, se liga. Resolva as equações exponenciais. Então ele quer resolver essas equações. Vamos ver aqui comigo a letra A. O que diz a letra A? A letra A fala 2 elevado a x igual a 32. Família, por que eu sei que isso é uma equação exponencial? Eu sei que isso é uma equação exponencial porque a letra está no expoente. A letra está no expoente e é a equação exponencial. Acabou. A letra está no expoente e é a equação exponencial. Repete em casa. A letra está no expoente e é a equação exponencial. Então, elevado a x igual a 32. Agora, o que você deve fazer? Galera, sempre que tiver o expoente, o que você vai fazer de cara? Você vai fatorar para fazer os dois ficarem na mesma base. Renato, e se eu não conseguir ficar na mesma base? Provavelmente vai ser logaritmo, que não é o intuito dessa aula. Agora, outra coisa importante. Você precisa ter muito bem reforçada a base, a potenciação. Aquelas propriedades da potência. Por isso, eu deixei aqui no vídeo, aqui embaixo no vídeo, no YouTube, um link com uma aula sobre potência para você recordar. Se você não está lembrado da base da potência, cara, para esse vídeo, assiste esse vídeo da potência e vai. E se você está no nosso curso da ESA, do grupo dos 5% da ESA, cara, assiste a aula lá do módulo de matemática básica dos alunos aqui do grupo dos 5% de potência para recordar tudo e volta. Para e vem aqui e volta. Choribola? Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu sair daqui. Por quê? A gente vai ter que fatorar, né? Vamos fatorar o 32. Como é que se fatora o 32? Por 2, né? Dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Choribola? Ou seja, não multiplica, porque o intuito é tirar ele do 32. Isso daí é 2 elevado a 5. É 1, 2, 3, 4, 5. Então, galera, eu fico com isso aqui, ó. 2 elevado a x igual 2 elevado a 5. 2 elevado a x igual 2 elevado a 5, correto? O nosso intuito é deixar as bases iguais, porque uma vez que as bases são iguais, os expoentes vão ser iguais, né? Aí tem aquela ideia da gente tuf, tuf, corta, né? Então vai ficar x igual a quem, galera? x igual a 5. Morreu. Desse é o resultado, x igual a 5. Choribola? Essa foi a letra A. Vamos ver a letra B aqui comigo. Vem cá. Vamos ver a letra B aqui comigo. Simbora. Let's get this. Ó, o que diz a letra B, galera? Letra B. Letra B diz isso aqui, ó. 9 elevado a x mais 1 igual a 81 elevado a x, beleza? Cara, tem que deixar todo mundo na mesma base. E, ó, repara. 9, você pode fatorar, mas 81 é 9 ao quadrado, correto? Se tu fatorar 81, tu vai ver que é 9 ao quadrado. 81 é 9 ao quadrado. Então, você tem duas situações aqui. Ou você fatora tanto 9 quanto 81, ou você deixa 81 9 ao quadrado e já mata. Tá legal? Mas, vamos fazer assim, fatorando todo mundo. Porque, provavelmente, você vai fazer desse jeito, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui o 32. Vamos lá. 9, galera, é 3 ao quadrado, tá bom? Se tu fatorar, então vai ficar 3 ao quadrado elevado a x mais 1, beleza? Agora, vamos fatorar o 81, galera. Como é que eu fatoro o 81? Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, isso daí é 3 elevado a 4. Então, vai ficar 3 elevado a 4 elevado a x. Choribola? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, pessoal? Agora, entenda. Toda vez que você tiver essa situação aqui, 9, você for fatorar, você coloca entre parênteses. Por quê? Tem a propriedadezinha da potência, lembra? Que sempre que você tiver expoente, parênteses, expoente, você multiplica. Então, tu vai pegar aqui e vai multiplicar, tá? Nos dois casos. Choribola? Então, vem, 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 vem. Ó, vou bem devagar. Isso daí vai ficar 3 elevado a 2 vezes x mais 1, igual 3 elevado a 4x, né? Ó, 2 vezes x mais 1, ó, multiplica, multiplica. Isso daí vai dar 3 elevado a 2x mais 2, igual 3 elevado a 4x, beleza? Agora, o que aconteceu? Bases iguais, cheguei onde eu queria, bases iguais, expoentes iguais, tá? Deixa eu apagar aqui. Bases iguais, expoentes iguais, né? Então, é só igualar, ó, tuf, tuf. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar 4x igual a 2x mais 2, né? Ó, eu só troquei a ordem ali, tanto faz a ordem, tá? Jogo o x pra lá, vai ficar 4x menos 2x igual a 2, né? 4x menos 2x dá 2x igual a 2. Logo, x é 2, dividido por 2. Qual o valor do x, galera? 1. Esse é o valor do x, o valor do x é 1. Choribola? Então, o valor do x é 1. Renato, e se eu fizesse do outro jeito que você falou? Cara, sem problema, do outro jeito, ó. Opa, calma aí. Do outro jeito, sem problema. Deve ser a mesma coisa, ia dar o mesmo resultado. Como assim, do outro jeito, ó? Por exemplo, se você bate o olho e vê que 81 é 9 ao quadrado, você ficaria com 9 elevado a x mais 1 igual... 9 ao quadrado elevado a x, correto? Não é assim que a gente faz? Sempre que fatorar, bota assim. Aí vai fazer 9 elevado a x mais 1 igual... 9 elevado a 2x, beleza? Bases iguais, expoentes iguais. Como é que fica essa brincadeira aí? Vai ficar 2x igual a x mais 1. 2x menos x igual a 1. Logo, x vale 1. Acabou. x vale 1. E deu a mesma coisa, Renato, porque é a mesma coisa que você pode fazer. Tá bom? Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Então, já fizemos aqui a letra A e a letra B. Show de bola? Se você quiser botar conjunto solução, você botaria solução aqui, né? Solução igual a 1, né? Se quiser se colocar. Beleza? x igual a 1. A mesma coisa no outro. Zero trauma. Agora vamos ver a letra C e a letra D. Deixa eu botar aqui uma tela. Beleza. Vamos ver a letra C. Tá aqui. Letra A e a letra B. Beleza? Vamos ver a letra C e a letra D. Vem comigo. Letra C e a letra D. Vamos lá. O que diz aqui a letra C? Deixa eu botar aqui. Letra C. Letra C diz 5 elevado a x mais 125 vezes 5 elevado a menos x igual a 30. Aí você olha para cá. Caramba, Renato. 5 elevado a menos x, galera. Propriedade de potência. Se o expoente é negativo, para ele ficar positivo, o que eu tenho que fazer? Inverter a base. Então, vai ficar 5 elevado a x mais 125 sobre 5 elevado a x igual a 30. Como assim, Renato? Como assim? Galera, você fazer aqui, olha para cá. 125. 5 elevado a menos x vai ficar 1 sobre 5 elevado a x. Que é a mesma coisa disso. É a mesma coisa. Tá? Eu só otimizei o nosso trabalho. Agora, olha para cá. Agora, são elas. Galera, pega o bizu. Sempre que você tiver... No caso, aqui está 5 elevado a x. Mas pode ser a potência elevada a x. Aqui está 5 elevado a x em cima e embaixo. Sempre que você tiver o mesmo, o que você vai fazer? Você vai usar um artifício. Que artifício é esse? Você vai botar aqui 5 elevado a x é igual a y. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Opa, horrível. Eu criei um trapézio aqui. Toda vez que você tiver 5 elevado a x em cima e 5 elevado a x embaixo, você vai botar que isso é igual a y. Se fosse 2 elevado a x em cima e 2 elevado a x embaixo, você vai botar isso e y. Tá? Sempre. 4 elevado a x em cima e 4 elevado a x embaixo. Tá? Você vai botar que isso é y. E aí, deixa eu sair daqui, a brincadeira vai ficar mais gostosa. Por quê? Vai ficar y mais 125 sobre y igual a 30. Show? E aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar o y por esse cara aqui e pelo cara do outro lado. E ele vai sair. Que é a mesma coisa que tirar o MMC, a gente só está otimizando. y vezes y dá y². mais 125 igual a 30y. Beleza? Igual a 30y. Tudo bem? Isso tudo igual a 30y. Beleza? E ele sai de baixo. Aí eu trago o menos 30y para cá e vai ficar y² menos 30y, né? Por quê? Está mais 30, né? Mais 125 igual a 0. Show de bola? E aí eu tenho uma equação de segundo grau. Por isso que eu uso esse artifício. Aí eu vou fazer por soma-produto. Vou separar quem é o A, o B e o C, tá? O A é 1. O B é menos 30. Se você faz parte do grupo de 5% e está falando. Ai, meu Deus, como é que é soma-produto? Volta lá na aula do módulo de matemática básica. Eu ensino passo a passo. Depois ainda tem a aula de equação de segundo grau dentro do curso, tá? Além da do básico, tá? Deixa eu molhar a palavra. Beleza? Agora a soma, galera. Soma-produto. A soma está aqui igual e o produto está aqui igual, né? A soma é só trocar o sinal do B. O B é menos 30. A soma vai virar 30. E o produto é o próprio C. 125. Agora eu tenho que pensar em dois números que somados vão dar 30 e multiplicado em 125. Que números são esses? 5 e 25. 5 e 25. Ai, meu Deus, qual é o grande bizu pra isso? Fatora o 125, cara. Fatora o cara que está no produto. O número só pode estar ali, ó. 5. Vai dar 25, né? 5. Vai dar 5. E 5 vai dar 1. Cara, soma 30, ó. 25 vezes 5 dá 125. 25 mais 5 dá 30. Show? Então, eu tenho o quê? Y1 vale 5. Y2 vale 25. Mas eu não estou atrás de Y. Estou atrás de X. Eu sei o quê? 5 elevado a X é igual a Y. Então, eu vou fazer aqui a primeira situação. 5 elevado a X é igual a 5. Porque é o valor do Y, né? Porque eu sei disso daqui, ó. 5 elevado a X é igual a Y, né? Vou igualar. E aí, bases iguais, expoentes iguais. Qual o valor do X? 1. Ai, meu Deus, Renato. Por que o X é 1, Renato? Gente, o X é 1. Porque aqui, quando não tem, é 1. Show de bola. Divisória. Vamos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 5 elevado a X é igual a 25. 25 é 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5 elevado a X é igual a 5 ao quadrado. Opa. Bases iguais, expoentes iguais. Então, X é igual a 2. Show? X é igual a 2. Tá aí. Então, eu tenho que X é igual a 1 e X é igual a 2. Beleza? Zero traumita. Beleza? Gostou dessa? Então, ó. Se você está gostando, já deixa o like aí. Se você está aprendendo, deixa o like aí. Se você não está curtindo, deixa o like. Mas fala o que você não está curtindo. Opa. A Siri falou. Fala o que você não está curtindo para a gente poder melhorar. Beleza? Estou sendo sincero contigo. Estou dando o meu melhor aqui. Passo a passo com isso aqui. Você vai estar na frente de muita gente. Porque você vai aprender a resolver as questões. Então, vamos que vamos. Show de bola. Já deixa o seu like. Agora, vamos fazer aqui a letra D? Deixa eu botar aqui a letra D. Vamos fazer a letra D. Deixa eu sair daqui para a gente fazer a letra D. Bora lá. O que diz a letra D, família? Vamos lá. Letra D. Opa. Como aí? Letra D. Como é que eu vou fazer aqui a letra D, família? 3 elevado a 2x mais 3 elevado a 2x igual a 12. Beleza? Aí você vai virar para mim e vai falar. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? 3 elevado a 2x. Galera, o grande bizu é. Sempre que você tiver, ó, aqui tá, 3 a 2x e 3 a x, você vai chamar, você vai chamar 3 elevado a x de y. Vai usar essa artimanha, tá? 3 elevado a 3 elevado a x de y. Você vai fazer essa artimanha. Por que, ó, por que, ó, você vai fazer essa artimanha? Repara comigo. Quem é 3 elevado a 2x, galera? 3 elevado a 2x pode ser representado por 3 elevado a x ao quadrado, que é o multiplico. Por isso, eu comecei a aula falando da importância de ter as potências, as propriedades na mente. E aí, quando tu for substituir aqui, vai ficar assim, ó, vou até melhorar a sua visão aqui. Vou até melhorar a sua visão. Vou melhorar a sua visão. Isso daqui, ó, é a mesma coisa, ó. É a mesma coisa. Do que? D, 3 elevado a x ao quadrado mais 3 elevado a x igual a 12. É a mesma coisa, correto? E por que eu já boto 3 elevado a x igual a y? Porque agora, quando eu substituir, olha que lindo que vai ficar. Vai ficar y ao quadrado mais y igual a 12. Substituir por uma equação do segundo grau, segundo grau, substituir por uma equação do segundo grau. Então, qual é a maldade? Qual é a maldade aqui só para ficar legal? Só para ficar legal. Qual é a maldade? Pessoal, sempre que tu tiver 3 a 2x, 3 a x na mesma equação, você vai botar que 3 elevado a x é y. Isso vale só para 3? Não, vale se fosse, aqui, ó, 2 elevado a 2x mais 2 elevado a x igual a 12. E é a mesma coisa que o Renato falou do 3 elevado a x. Então, aqui tu ia botar que 2 elevado a x é igual a y. E ia desenrolar, ia resolver. Zero trauma, tudo lindo. E aí fica y ao quadrado. Agora é só resolver. Deixa eu sair daqui. Anota isso. Estudar é você anotar. Você vai dar pause no que eu acabei de falar e vai anotar. Porque aí, quando tu for estudar novamente essa aula, você já vai ter. E se você é aluno do grupo de 5% da ESA, isso daqui é um resumo. Tudo isso a gente já te ensinou lá nas aulas da ESA. Já fez simulado, fez um monte de coisa sobre isso, né? Então, vamos lá. 12 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, vai ficar y ao quadrado mais y menos 12 igual a zero. Show? Vou separar o A, o B e o C. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 12. Renato, você vai fazer por soma e produto? É óbvio que eu vou. Ah, eu gosto de fazer por básica. Pode fazer, dá no mesmo. Tá bom? Vamos lá. Soma e produto, tá? Soma e I igual produto igual. A soma, é só trocar o sinal do B. O B é 1. A soma vai ficar menos 1. O produto é o próprio C. Então, o produto vai ficar menos 12. Beleza? Renato, mas só um produto só dá certo quando o A é 1, cara. Tu não é aluno do MPP. Fala para ele, família, quem é do grupo dos 5% aí. Dá para qualquer... Ah, basta ter raiz racional, tá bom? Só se tiver raiz racional, que ele vai ter que usar básica. O que é muito pouco usado nas provas de concurso, tá? Agora, vamos lá. Eu tenho que pensar em dois números somados, vão dar menos 1 e multiplicar dos 12. Cara, 12, pensa 12, é 2 e 6. Só que 2 mais 6, 2 menos 6, não vai dar 1. Então, tá fora. Agora, vamos pensar. 4, 3 e 4. 3 e 4, pessoal. 3 e 4. Opa, foi mal. 3 e 4. Cara, 3 vezes 4 dá 12. 3 menos 4 dá menos 1. Então, aqui os valores só podem ser menos 4 e 3, né? Menos 4, 3. Por quê? 4 menos 3 dá 1. 4 menos 3 dá 1. Só que tem um porém. Tem um porém aqui nessa parada. 4 menos 3 dá 1. Só que tem que dar menos 1. Então, o sinal do negativo fica no maior. Beleza? Então, eu tenho duas situações. Eu tenho que... y1 é menos 4 e y2 é 3. Beleza? Mas eu sei que 3 elevado a x é igual a y. Então, como é que vai ficar? 3 elevado a x é igual a menos 4. O que não tem resultado. Por quê? Nenhum número elevado a x vai dar negativo, né? Tipo, 3 elevado... Perdão. 3 elevado... Eu falei errado. 3 elevado a qualquer número vai ser positivo. Se você botar 1, 2, 3, 4, nunca vai dar negativo. Então, está fora. Não pode. Está legal? Isso não pode. E agora, eu vou fazer aqui 3 elevado a x igual a 3. Logo, x vale quanto? 1. Já vimos anteriormente. Correto? x vale 1. Zero trauma? Tudo lindo aí, pessoal. Tudo lindo? x igual a 1, zero trauma. Maravilha. Pegaram. Cara, com isso aqui, tu mata muito a questão de exponencial. E olha o que os nossos alunos do grupo de 5% dizem. MPP pega na mão do aluno e ensina a escrever no papel. Sim. Pelo menos foi assim que eu, sem uma boa base matemática, me senti. Eu também me senti assim. Eu não tinha base nenhuma em matemática. Isso é o que os nossos alunos falam no grupo lá. O grupo de 5%. O que é o grupo de 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade. Mas 5% é o nosso melhor conteúdo, que é o pago. E no grupo, no curso da ESA, nós temos um grupo de alunos no WhatsApp. Tá? Eu, Marcão, Júnior lá, Geral, Carol. E a equipe, a galera vai trocando ideia. É sensacional o grupo. É muito legal, porque a galera vai interagindo ali como uma família mesmo. Tu não vai se sentir sozinho, como se estivesse no curso preparatório aí, presencial. E a gente tá sempre lá trocando ideia. E se você quer ter acesso a isso, cara, nosso curso da ESA. Ah, mas Renato, tá na reta final. Cara, nós preparamos o intensivão rumo à farda verde oliva. São simulados até a data da prova, tá? E aí você foca no que mais cai, beleza? Que a gente já botou lá dentro do curso o que mais cai. Você pode focar no que mais cai nesse, tá? E até mesmo, se tu acha que vou fazer esse ano, mas ano que vem vou me preparar. Já pode entrar, o curso vai ficar pra você. Beleza? Você vai ter um ano de acesso. Vai estar no grupo com a gente. Show de bola? Então, ó, não perde tempo. O link tá aqui na descrição. Qualquer dúvida, fala com o Júnior aqui nesse WhatsApp. Manda mensagem pro Júnior nesse WhatsApp. 97029-9443. É o WhatsApp do Júnior, né? O WhatsApp do Júnior. Manda mensagem. Quero o Eza. Que ele vai te mandar o link do curso pra você comprar. Também tá aqui na descrição o link do curso. Também aqui no card. Beleza? E se tu não... Beleza? Show de bola? Então, te aguardo na aula. Parte 2. Se tu não tá inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative as notificações, tá? Pra ter acesso a mais conteúdos como esse que te ajudam muito. A parte 2 são questões, tá? Mas a parte 2, ela só fica disponível. Pra quem faz parte do grupo dos 5%. Você que é aluno do grupo dos 5% da ESA, lá em aulas do YouTube, abaixo dessa aula vai tá a parte de questões. Já tá até lá, tá? Já tá até disponível pra você a parte 2 com questões pra gente afiar o machado aí. Mais questões além das que a gente já faz dentro do nosso curso. Além do estudo dirigido, que é uma lista de exercícios com questões resolvidas pra você aprofundar. Então, não perde tempo, tá? E se você não faz, pula o muro que ele tá baixinho. Vai ser um prazer te ajudar aí. Rumo à farda verde e oliva. Show de bola? Ó, paramos por aqui. Beleza? Agora eu continuo com a galera que é do grupo dos 5%. E você, deixa aqui nos comentários como eu te ajudei com essa aula. Que eu tenho certeza que com isso que eu te ensinei, você vai tá na frente de muita, mas muita gente. E agora, uma mensagenzinha, ó. Para ser um campeão, você... Para ser um campeão, você... Ué, não tá aí, né? Para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. É isso. Show de bola? Acredite em você. Eu tenho certeza que o resultado vai. Um grande abraço. Foi um prazer. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Valeu.